O time que sobrou, vou levar foguetes e bandeiras, não vai ser time de cadeira, ele vai ser campeão Porque eu não vou de cadeira numerada, vou sentar na pivocada pra sentir mais emoção Porque meu time, boda pra fuder, e o pau inteiro a caloutura vai dizer Oh, 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 oh Oh, 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 oh Obrigado.